A culinária de hoje, chefe ensina uma receita muito saborosa, um delicioso gratinado de mandioquinha com cogumelos. Eu tô de zoião, vou te falar que eu tô de zoião. Fala sério, bom demais. Acho que não tem como dar ruim. Não tem mesmo, não tem mesmo. Outro dia o doutor Paulo veio aqui, isso ficou na minha mente. Comer saudável é barato, não é caro, não é verdade? A maioria das coisas tem tudo na feira. Exatamente, comer saudável é barato, não é caro. Você fala assim, cogumelo é caro, R$29 o quilo do cogumelo é mais barato do que, às vezes, uma parte de um frango. É, exatamente. Então assim, substitui muito bem uma carne no cogumelo, tem muita proteína, muita saúde, enfim. E é de vez em quando, pelo menos é pra você experimentar, ver se gosta, né chefe? Exatamente isso. Depois você vai inserindo no seu mês, ó, você vai adorar. Bacana, né? Vou passar os ingredientes. Vamos lá, Bianca. Fácil. Saudável, gostoso. Bora lá? Bora. Bom, vou começar colocando os cogumelos, tá, Bia? Primeiro de tudo, um pouco de azeite e eu vou completar com um pouquinho de manteiga. Por quê? Porque eu quero um pouquinho mais de cremosidade nesse prato. Então a manteiga, ela vai trazer isso, tá bom? Tá. Então eu vou pegar aqui um pouco da manteiga, vou colocar aqui dentro. Se eu coloco só a manteiga, a manteiga sozinha aqui, o que vai acontecer? Queimar. Vai queimar. Então o óleo me ajuda a eu conseguir elevar um pouco mais a temperatura da manteiga sem queimar. Então a junção dos dois nesse caso é muito importante. Não vai deixar a nossa manteiga queimar. Já coloquei o alho, a parte branca da cebolinha, como a gente sempre faz aqui. O alho poró, ó que beleza. E a cebola. Pronto. Tá na mão. Primeiro de tudo é esse passo aqui. Isso aqui, como a gente sempre fala, o início, né, de um prato, o início de uma preparação é muito importante, onde você consegue extrair o melhor do alimento. Então deixa dar uma douradinha bonita, com paciência. Vamos colocar o tomilho já aqui junto, ó. Tomilho seco. Por quê? Porque está guardado há bastante tempo e a melhor maneira dele liberar aroma e liberar sabor é queimando na gordura. Boa. E é nesse primeiro momento, né, chefe? É aqui, Ago, junto, tá? Olha isso aqui, ó. Que aroma, né? Tá bom isso, né? Tão gostoso. Cheiro bom. Fiz isso, dourei tudo, vinho com os cogumelos frescos. Lembrando que não lava cogumelo, né, chefe? Não lava, a gente limpa o cogumelo, Abre. Porque se você lava o cogumelo, gente, ele age como uma esponja. Ele vai absorver bastante água. Então não é tão legal. Você tira, você limpa bem o cogumelo, né? E normalmente ele não vai agrotóxico, né, o cogumelo. É um fungo, afinal de contas. Você não vai usar um agrotóxico pra combater um fungo, né? Não faz sentido. Enfim. Aí você... Ele é feito de uma maneira muito higiênica, o cogumelo. E aí você tira, ele vem sempre com uma terrinha. Você limpa ele, ou com um pincelzinho, ou com um papelzinho. É tranquilo. Dá pra você limpar. Quando você umedece demais ele, realmente ele acaba absorvendo muita água, como uma esponja. E aí, Abre? Aqui a gente vai deixar ele dar uma leve grelhadinha. Ele vai liberar a própria água dele. E o cogumelo também tem muito umami, né? Tem muito sabor. Isso é importante também neste alimento. E eu deixo, né, chefe? Não precisa ficar mexendo muito. Não, não precisa, Abre. O mais gostoso do cogumelo é ele frito. Eu gosto também. Sabe aquela fritadinha boa? Eu gosto bastante. E aí eu vou deixar ele quietinho aqui, no esqueminha, ele pegando essa coloração, dando uma douradinha. Coloquei sal e vou pôr também um pouquinho de pimenta moindinha na hora. Como você sabe aí de casa, faz toda a diferença. Vou partir agora pra gente fazer o nosso purê de mandioquinha. Tá. Cara, mandioquinha é... não é brinquedo, né? Mandioquinha, cabochá, né? Cara, é mesmo, né? Então, na mesma tupique, né? Na mesma van. Na mesma van, eu também acho. Eu fico em dúvida entre um e outro, sabia? É, eu também. Porque mandioquinha tem aquela coisa adocicada também, é muito bom. O problema da mandioquinha para a cabochá na abóbora é que ela dura menos. Ela é muito perecível, a mandioquinha. É, verdade. Então, a mandioquinha, o ideal é você guardar na geladeira. Na geladeira, ela sustenta um pouco mais. Se você deixar fora da geladeira, como uma abóbora, por exemplo, ela dificilmente vai estragar, ela vai apodrecer rápido. Vai perder mais rápido, né? Esse é o problema da mandioquinha. E por isso que ela é mais cara. É, verdade. Porque ela estraga rápido, né? Só esse o motivo. Aí, Ab, ó, a gente coloca aqui um creme de leite. Engraçado isso, né? Às vezes a pessoa não tem a parada para pensar. Tudo que estraga menos, demora para estragar, é mais barato. Ovo, por exemplo, é barato. É. Porque não estraga, fica ali ao tempo, demora muito para estragar. Mandioquinha estraga muito rápido, é mais caro. Então, tudo que estraga muito rápido é um pouco mais caro. Faz sentido. Faz sentido. Aí, Biane, ó, coloquei um pouquinho de creme de leite aqui. Vamos trabalhar com cremosidade agora, né? Com coisas boas. Faz sentido não para a gente. Para o empresário. Para o empresário, exatamente. Porque a gente fala, já gastei, aí eu... Já gastei, né? Já não está mais funcionando o negócio. Exatamente isso. Vou colocar um pouquinho de manteiga. Uma coisa que eu estava vendo esses dias também, que as pessoas acham que o desperdício está na lavoura, está no caminhão, o desperdício está na sua casa. Está na casa. Esse é o verdadeiro desperdício, tá? Quando você pega a sua geladeira, tem um monte de coisa estragada e joga fora, esse é o real desperdício. Exatamente. Aquele desperdício que vem do transporte, aquilo já é um desperdício calculado, já. Não tem como a gente parar. Agora, na sua casa, você pode, tá? Então, a responsabilidade também é sua. Olha, eu estou assim... Aqui está, todo mundo. Isso, viu, Biane? Todo daquele jeito, Biane. Aí, ó, coloquei aqui um pouquinho de manteiga, creme de leite e vou colocar mandioquinha. Mandioquinha, cozinhei, simples assim, espremi na colher, na faquinha. Ai, boa. No garfo. No garfo. No garfo. Eu ia acertar. Só tinha três opções, eu ia acertar a terceira, pelo menos eu ia acertar. Fiz no garfo mesmo, bem rústica, tá? Legal. Tinha uns pedacinhos de mandioquinha, mas se você não quiser deixar rústico, deixar bem lisinho, passa numa peneira ou no espremedor de batata, que também dá certo, que também funciona. E aqui a gente vai agregando cremosidade, mais ainda na nossa mandioquinha. Só não bata no liquidificador. Isso não virou líquido, né? Vira líquido, Abbie. É, e a mandioquinha tem a tendência também de ser uma cola, igual a mandioca. Fica liguenta, né? Pode ficar liguenta, então... E pra ela não ficar liguenta, você vai ter que colocar muito líquido, e aí ela acaba virando líquido, acaba virando mais um creme, né? Uma sopa, do que necessariamente um purê. Então vai na manhã, assim como eu tô fazendo, ó, só pra poder realmente diluir a nossa mandioquinha. Enquanto isso, a gente vai... Olha, aqui o cogumelo, ó. Que beleza. Isso aqui é bem estilo francês, viu? Bem tostadinho, sabe? E como é cogumelo em francês? Champignon. Ah, o que é isso, Brasil? Aí ficou fácil, pô. Aí ficou fácil. Champignon. Borrines também é um tipo de champignon. Viu? Que chique. Só faltou o biquinho. É o champignon. Faltou mais nada agora. Ó, vou temperar com um pouquinho também de sal, bem pouquinho, porque a mandioquinha é doscada. É, não vamos tirar o sabor dela, né? Não vamos, né? Exatamente isso. Um pouquinho só de sal, pronto. E posso colocar também o gorgonzola, óbvio, que na Fran chama-se roquefort. Oh, mas tá que tá aqui, hein? É um tipo de queijo também. E o espinafre? Hum, rapaz. Espina... Eu não sei. Espinafre. Espinafre. Espinafre? É, acho que é por aí. Pode ser, acho que deve ser alguma coisa assim. Eu sei em espanhol, espinaca. Esse é inglês também, spinach. Espinafre. Parabéns. Alô, eu vou falar que vocês estão perdendo a oportunidade. Você que tem escola de línguas, vocês estão perdendo essa oportunidade. Eu acho. E se o pessoal da minha escola estiver vendo isso, eles vão falar assim, mas faz três meses que ela não vem. Tá explicado. Ela que tá perdendo a oportunidade. É, é por aí. Boa pergunta. O que a Andresa falou? Que cortou aqui. Boa pergunta. O que ela falou? Se essa colher não arranha a panela. Então, e aí, chefe? Não arranha porque é uma panela de inox. É? Panela de inox não se arranha. Porque eu xingo meu marido. Não arranha. Pode parar de xingar. Não pode usar essa panela aí, essa colher. Pode parar de xingar. Não. Panela de inox é feita pra isso. Não tem problema. Panela que arranha alumínio. Panela de... Com o tefão arranha... Aqui sim, eu tenho que colocar uma colher de plástico ou de silicone. Aqui não. Inox? Não. Não dá nada. A gente em cozinha trabalha muito com panela de inox. Eu acho que eu vou continuar falando que não é bom, porque eu não gosto do barulho. É bom. É bom dar bronca também. Vamos continuar dando bronca, que é importante também. Bom, aqui o esqueminha tá pronto. Cogumelo também tá pronto. O que eu faço agora, Abby? Coloco aqui, ó. Ah, legal. O espinafre. Só com essa temperatura eu vou trabalhar. Não precisa falar só com ela. Não precisa mais do que isso, tá bom? Porque assim, ninguém quer fritar demais o espinafre. Então basta essa temperatura aqui do cogumelo, que ele já vai chegar no ponto que a gente precisa. Só vai dar uma leve murchada. Bem simples mesmo. A gente quer sentir também, né? Bastante sabor do espinafre. Então praticamente higienizou. É, exatamente isso. Higienizei e coloquei aqui, com a própria temperatura. Fica bonito assim, com ele aparente, né? Eu também acho, sabia? Eu acho bem melhor do que ficar muito murcho. E outra, vai pro forno também, ele já vai murchar automático. Então tá tudo certo. Tudo no esquema. Vamos pra montagem agora, Abby. Eu optei em fazer pequenos para nós, mas você pode fazer o grandão também. Faça como você achar melhor, tá? Aí, ó, eu vou colocar na metade aqui. Um pouquinho na metade. Ó, eu consigo fazer um grandão daquele. É. Uns quatro pequenininhos desse. Ah, legal. Tá? Ó, aqui, pronto. Só aí já é também, né, chefe? Já é uma bela refeição aqui, né? Uma refeição. Eu também acho. Sabe o que ficaria completão aqui? O quê? Um zoião. É. Se você não colocasse a mandioquinha, sabe? Boa. Um zoião aqui ia ficar bom. Zoião frito. Zoião combina com tudo, né? Zoião combina com tudo, também acho. Pode, ou se não faz uns zoiões mexidos no meio aqui, ó. É, eu pensei em fazer mexido, meu. Fica top também. Aí, ó, vem com esse creme de mandioquinha. Coloca aqui do lado, ó. Ai, que cremosinho. Pode provar? Daqui a pouco. Tem que ter mais uma etapa ainda. Tem que ir pro forno. É, tem que ir pro forno. Tá dizendo, ó, tá com fome, ele viu? Tá com fome, hein? Tá com fome hoje. O que que é isso? Aí a gente vem com um pouquinho de mussarela ou o queijo que você quiser. E, ó, vai por cima. Pode colocar um pouquinho por cima desse também. Pronto. E aí só levar pra gratinar. Aí gratinar é aquele esquema, né? 180 graus, forno bem quente sempre, tá? Quanto mais quente, melhor. Porque se ele tiver frio, vai liberar muita água embaixo, aí vai dar ruim. Bem quentão mesmo, coloca no forno, vai levar ali uns 30 minutinhos, até que ele fique bem douradinho. Agora, quer fazer aquela casquinha ali, ó? Quer? Quer ver aqui, ó? Ó, se você pegar aqui assim, ó, você vai ver, né? É. Tá vendo, ó? Ó. Uma casquinha. Quer fazer essa casquinha? Deixa um pouco mais e coloca um pouquinho de parmesão se você quiser. Hum, tá. Deixa um pouquinho mais que 30 minutos. Deixa daquela douradinha, porque depois que ele tá quente, você vai conseguir quebrar essa casquinha e vem esse purê cremoso por dentro. Boa, chefe. Agora, quer deixar um pouquinho menos dourado e tal, vá controlando aí e faça o que você achar melhor. E põe na parte de cima? Isso, nesse caso, na parte de cima. Quando a gente quer gratinar alguma coisa, sempre na parte de cima do forno, porque a tendência do apor quente é sempre subir, né? Na parte do meio a gente assa a coisa que vai demorar um pouco mais, a gente não precisa de coloração, tipo um bolo, e na parte de cima sempre algo pra gratinar. Boa. Chegou aquele momento da gente experimentar a culinária de hoje. É, Piane, o nosso trabalho nos obriga a fazer esse tipo de coisa. É, faz parte do nosso show. Faz parte, exatamente, né? Vamos lá? Vamos. Ó. Olha isso aqui. Não, dá só uma olhada. Olha, que coisa linda. Olha que bonito. Bonito demais. Ai, ai. Ai, ai. Vamos nessa, né, Bianca? Vamos. Vamos comer, vamos comer. Vamos comer. Ó. É tão cheiroso, né? É, bom. Ó, bom. Ó, aqui, ó, a casquinha, a casquinha. A casquinha. Falei pro céu. Ai. Fumacinha, Andresa. Fumacinha. Segura aí, Andresa. A gente avisa pra ela não acelerar a gente. Ó. Ó. É, assim mesmo que ela faz. Aqui, ó. Um pouquinho pra mim. Ela falou que a gente fala muito mal dela. E que é mentira. Mentira. Total. Mentira total. Vamos pegar essa aqui. Olha aqui, Bianca. Fala sério. Nossa, que delícia. Tá dando agroalho. Bom, né? Ó, sequinho, sem água. O forno na temperatura correta. Aí, ó. É isso. Ai, ai. Não é? Ai, cheiro bom. Pronto. Nossa, que bonito. Que cheiroso. Dá uma esfriadinha. Dá uma esfriadinha. Dá uma esfriadinha. Arrasou? Que delícia. Nossa. Caraca, você vai botar uma carne aqui. Nossa, que delícia. Um frango. Não precisa. É. Vai aqui, ó. Vai no leguminho. Nossa. Ah, não quer botar um cogumelo? Põe uma abobrinha. Boa. Põe uma cenoura. Né, Ami? Isso é muito bom. Delícia, né? O espinafre com cogumelo fica muito gostoso, né? Hum, hum. Nossa, que delícia. Isso é bom demais. Hum, hum. Muito bom. Let it go. Let it go. Eu não sei como que vai rápido. A boca é acalegada. Acertou demais. Ai, acho que eu comeria esse aqui todo dia. Hum, hum. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Ela falou que é para a gente parar de comer. Já? Falou. Eu não sei como que vai ficar com o 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 que vai